Olá pessoal do FATURANDO A NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui, minha gente, neste sábado, 23 de fevereiro, 7 horas e 9 minutos para estar trazendo para o canal novas plataformas de investimento plataformas hype, ok? E também provas de pagamento Vamos iniciar aqui com a Depomix Essa plataforma é em russo, tá pessoal? Estou utilizando aqui o Google Chrome para fazer a tradução Ela possui aí plano inicial de 111 rublos e a proposta dela é dobrar o seu capital ou seja, você conseguir aí 222 rublos em 68 horas Os rendimentos acontecem a cada 3 minutos Então temos aqui uma calculadora já simulando aqui os ganhos a cada 3 minutos O mínimo de retirada na Depomix é de apenas 5 rublos Ela trabalha com a Payer e com a Perfect Money O programa de parceria da Depomix oferece aí 15% no primeiro nível, tá? Dos seus indicados Para você estar recebendo, né? Comissão de referência não é necessário fazer investimento Estamos aqui no FAC O mínimo de investimento, conforme mencionei, é de 111 rublos Programa de referência em 5 níveis Sendo que o primeiro nível é de 15% O mínimo para poder fazer a retirada É de 5 rublos, beleza? Vamos aqui na minha conta pessoal Para mostrar para vocês como que é o funcionamento aqui da Depomix Eu já possuo um depósito ativo, tá? Tá aqui o depósito de 111 rublos O meu balance já tem aqui 47 rublos e 20 cents Vou mostrar aqui a parte do depósito Esse encontro ativo eu fiz no dia de ontem, tá? Quantidade de 111 rublos Aí tá aqui praticamente 200% Já temos aqui 295 ciclos de 3 minutos existentes O status está ativo Vamos à parte da conclusão Para fazer a retirada Temos aqui a opção Perfect Money E a opção pagador que é Pay Ok? Eu vou preencher aqui com um montante de 40 rublos, tá? Vou clicar em Próxima Vou traduzir aqui para vocês Só para mostrar Suceda, né? Retirada, concluída Está dizendo aqui que já foi feito o pagamento Eu vou fazer a checagem na minha carteira da PS Para saber se realmente a Depomix pagou ou não Muito bem pessoal Retornando aqui ao vídeo, né? Para mostrar para vocês que a Depomix me pagou Tem aqui 39 rublos e 62 centímetros, né? Houve desconto de 38 centímetros por parte da Pay Mas é importante que pagou instantaneamente sem qualquer problema Retornamos aqui a Depomix Para mostrar como que funciona, né? A questão do depósito Vou clicar aqui em Recarga São exibidos, né? As opções de plano Temos o plano inicial De 111 rublos, né? Mas existem outros planos dentro da Depomix Podendo atingir até 1000% Exatamente 1000% Em 68 horas, né? Mas o mínimo de entrada seria de 20 mil rublos Beleza? Então, existem vários planos de investimento dentro desta plataforma Para você estar aí testando Vamos fazer um novo depósito, né? De 111 rublos Vou selecionar aqui a Pay Preencher aqui com 111, tá? Vou clicar em Próxima Já é mostrado o cálculo aqui, tá? 68 horas, 222 Cada 3 minutos e 17 cêntimos de rublo Eu serei redirecionado, né? Aqui pede para confirmar Vou traduzir aqui mais uma vez Pede para confirmar Eu vou fazer o pagamento E já vou retornar aqui no vídeo com vocês Ok, pessoal? Retornando aqui, né? Só para mostrar o depósito que se encontra ativo, né? Zero de 1360 ciclos Feito na Depomix com sucesso Seguimos em frente Com a MagMain Essa plataforma também é em russo, tá? Ela já está com 3 dias de existência É uma plataforma que paga no plano inicial, né? De hora em hora Temos aqui o plano tarifário O plano inicial de 108% Daí 4,5% a cada hora O mínimo de investimento é de apenas 10 rublos, tá? O programa de parceria é em 3 níveis 5% no primeiro, 2% no segundo E 1% no terceiro nível Vamos aqui para a área do gabinete A dashboard Vou mostrar para vocês a parte de meus depósitos Eu já possuo... Eu já tenho um depósito com ciclo encerrado, né? Já fiz a solicitação de saque, pagou instantaneamente Eu já tenho um novo depósito ativo Temos aqui 6 rendimentos de 24 possíveis, né? Tenho residual, tenho 13 rublos de 50 para poder fazer retirada Vamos a retirada de fundos Eu fiz o depósito pela AP, já temos agora 16,50, né? Vou preencher aqui com 16 Vou clicar em retirar Vamos traduzir aqui Pagamento confirmado com sucesso Verifique seu saldo na carteira É o que nós vamos fazer neste momento Bem, temos aqui o pagamento, né? Da MagMain, na minha carteira da AP Que exerruba os 0,84 cêntimos Pagos sem qualquer tipo de problema Retornamos aqui A plataforma Para mostrar para vocês como procedemos com o depósito Temos aqui a conta de recarga, né? No menu aqui à esquerda Você seleciona a opção que melhor convir, né? Temos aqui diversas opções Além da Payer, tem Perfect Money Trabalho também com Adcash Aceita também criptomoedas Tem Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum Bitcoin Cash, Zcash, Monero e Ethereum Classic Ou seja, tem muitas opções Para você fazer aí a sua retirada O mínimo para retirada em criptomoedas Não é mencionado, tá? Então, esteja atento aí Caso você faça depósito Utilizando esta opção Nós vimos que com 10 rublos Dá para fazer retirada sem problema Eu cheguei a olhar aqui no FAQ Para saber qual é o mínimo para retirada Mas não é mencionado Pelo menos eu não consegui observar isso aqui Na plataforma Beleza? Retornamos aqui ao gabinete Mostrando aqui para você Como cria um depósito, né? Após a recarga Você vai selecionar o plano Tem aqui até 7 planos O plano de 150% em 24 horas Esse aqui é o único plano que não paga A cada uma hora É apenas após 24 horas O plano tarifário inicial de 4,5% A cada hora Perito de 24 horas Ainda seguimos em frente Com as plataformas Que trabalham aí com rublos Temos a 24 horas Essa plataforma já tem alguns dias de existência Eu fiz mais um depósito De 20 rublos Para poder saber se ela continua pagando Vamos fazer aqui a retirada Descartar dos meios O mínimo de investimento na 24 horas É de apenas 7 rublos Mas você pode também Fazer aí o seu investimento Utilizando outras opções Temos aqui Bitcoin Perfect Money Ethereum Enfim Litecoin Tem muitas opções aí Vamos fazer a retirada dos 22 rublos Selecionar aqui a opção P rublo 22 unidades Clicar em criar O pagamento é concluído com sucesso Os fundos são enviados para a sua carteira Mostra aqui as retiradas que eu fiz na plataforma Em rublo Vamos fazer a checagem Antes de fazer essa checagem Vamos Aqui também a Proscoin Eu tenho um saldo para poder fazer a retirada nessa plataforma Em Dogecoin tem 0,86 centimos Vamos Vamos Aqui é a conta Para ver se não deu Logout do sistema A página está carregando Enquanto Ah, já carregou Vamos então Aqui tem 1 dólar e 46 centimos Nessa plataforma aqui É o mínimo de entrada de 1 dólar Ela já tem alguns dias de existência Vamos aqui em Roll Mostrar a estatística aqui para vocês Ela aparentemente está pagando Tem 3 dias de existência Retornamos aqui na parte de acount Para fazer a retirada Make withdrawal 24 horas nos pagou Ok pessoal, retornamos Temos aqui 22 rublos Não houve desconto Dessa vez Dessa vez Mas pagou instantaneamente E sem qualquer tipo de problema No más Eu vou deixar aí os links mais abaixo Destas novas plataformas E também das plataformas E também das plataformas que ainda seguem pagando Lembrando sempre gente Que DEPOMIX MagMain 24 Hours Prostcoin São Hypes Qualquer tipo de investimento em Hypes Envolve risco Portanto Nunca Jamais Em vista Aquele montante Que for Fazer falta Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos No próximo Valeu?